Olá meu amigo Osmar, prazer falar com você. Eu sou Marcelo Santos e eu estou gravando esse vídeo e mandando para você para elogiar pelo seu trabalho, agradecer pelos vídeos que você tem postados aí no YouTube mostrando como é que se trabalha consertando calçado. Gosto muito dos seus vídeos, aprendi muito. Hoje eu sou sapateiro aqui na cidade, trabalho como engraxate também na rua, faço serviço na sapataria aqui em casa tem alguns calçados aqui para consertar, outros já entreguei, tem alguns aqui já ajeitados também então muito obrigado, tá? Osmar, quando eu comecei a trabalhar como engraxate aqui depois eu vi a necessidade de o pessoal sempre andando, vendo o calçado do pessoal aí eu vi essa necessidade também de complementar a minha renda e aí eu vi que precisava, né? E eu comecei já desde trabalhar como sapateiro mesmo, desde junho, julho mas como engraxate desde maio, agora é desse ano, né? Então aí eu vi nisso uma oportunidade de eu conseguir tanto agradar as pessoas por fazer um serviço que aqui tem um rapaz, mas ele trabalha um serviço, tem outras qualidades de serviço que ele faz, né? Mas é que ele mexe sapato também. Mas eu vi que as pessoas têm procurado bastante e é uma questão que precisa muito Então chegou calçado para mim aqui, incrível, incrivelmente você, com a pessoa, o dono mesmo dizia assim não, isso não tem mais jeito e eu consegui dar uma boa recuperação Mas eu tenho uma grande dúvida ainda, Osmar é sobre a cola Amazonas, não é nenhuma dúvida é a questão de como usar Eu não tenho um reticulador aqui e é difícil encontrar por aqui Como é que eu faço um bom trabalho, uma boa colagem com essa cola, Osmar? Mas essa é a questão Essa é a maior dificuldade que eu sinto em trabalhar como sapateiro é a questão da cola, né? Então se você puder ter uma dica de como eu posso usar ela sem ter que usar o reticulador Eu ficarei muito grato, muito satisfeito Meu querido, e se tiver como eu conseguir esse reticulador com você aí eu fico mais agradecido ainda É um prazer trabalhar juntos, tá? É mais um sapateiro que você está formando Eu queria fazer o curso presencial mas as condições financeiras não dá Mas se eu tiver uma oportunidade agora em 2020 eu ainda vou aí lhe visitar Nem que seja só para visitar e conhecer um pouco da sua sapataria Tá ok? Osmar, meu querido Muito prazer em conhecê-lo através dos vídeos Mas foi um prazer conhecê-lo e aprender com você Sapataria Moraes aqui na cidade de Santa Brisa Nordeste do Nordeste da Bahia que vizinho a Paulo Afonso nas margens do Rio São Francisco Tamo aí, meu amigo Tchau, tchau Pode incluir esse vídeo também em um dos seus vídeos aí Se quiser, tá? Pode incluir sem problema nenhum Valeu, meu querido Pois é, meus amigos Como vocês viram Essa não é uma dúvida apenas desse aluno Muita gente tem dúvida semelhante a essa Ou pelo menos parecida Osmar Qual é a cola que eu devo usar? Como eu devo usar essa cola? Como eu devo preparar uma cola para fazer uma colagem na hora de reformar calçados? Olha, ele me perguntou de uma marca específica A cola Amazonas Nem todo serviço de reforma tem que sair 100% original como é o serviço de fábrica A fábrica, além dela usar a cola Ela usa produtos, tá? Que preparam o material Preparam a superfície do material para receber a cola E usa tipos de colas específicas No caso de reforma você tem apenas dois tipos de cola ou três no máximo, tá? Então, o que eu indico para você? Você vai colar e você vai colar um sapato E você percebe que a cola não tem muita aderência não está aderindo bem não está colando bem seguro Você precisa costurar A maior segurança a maior segurança que você dá para o calçado do cliente quando você faz uma colagem é quando você além da colagem você costura Aí sim o sapato do cliente a sandália está garantido está bem seguro Por que você tem que costurar? Porque a fábrica não costura porque a fábrica cola peça por peça a colagem é sobre temperatura e tem uma prensa muito forte que consegue prensar aquela sandália aquele sapato com muita pressão com muita pressão não sei quantos quilos de pressão e a cola está quente quando esfria aquilo ali cristaliza aquilo ali digamos assim fica vulcanizado fica vulcanizado o sapateiro serviço manual jamais ele vai conseguir vulcanizar um sapato jamais ele vai conseguir vulcanizar o sapato sem uma prensa então qual é a melhor dica que eu dou para você? você colou a cola não aderiu muito bem você tem que costurar tem que costurar mas os mais se a costura ficar aparente olha converse com o cliente se der para você costurar por baixo do seu lado você costura por baixo do seu lado não mostra a linha não mostra nada a costura fica bacana fica bonita eu canso de fazer aqui na sapataria o serviço fica cheio de bola e meus clientes têm amado esse trabalho até porque passa uma segurança melhor mas se por acaso não dá para costurar por baixo você vai costurar pela lateral você vai costurar pela lateral da sola de uma forma que a estética fique boa de uma forma que o serviço fica com estética bacana que você não faça uma costura feia faça umas costuras bonitas com os pontos bonitinhos que com certeza seu serviço vai sair bom e seu cliente vai ficar satisfeito agora você não pode só colar e daqui a três dias descolar de novo tá se você acha que a cola não vale a pena você cole e costure então a resposta direta é colar e costurar um abraço a todos e até nosso próximo encontro tchau tchau